Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meu nome é Marlon e gente, hoje nós viemos discutir sobre um dos maiores lançamentos, na minha opinião, que a Shinerai já trouxe, isso se não for o maior lançamento da Shinerai. A Shinerai, ela trouxe a Urban, que redefiniu toda a questão de preço, por mais que tenha aquela política que na minha opinião não foi das melhores depois com preço, precificação, mas ainda assim a Urban foi uma moto top, e agora mais uma vez a Shine Ray trouxe mais uma moto que olha, tem uma tecnologia absurda, é uma moto muito bonita, tem muita gente que me mandou mensagem ontem, ontem não deu pra gravar, eu peço perdão pra vocês, porque vocês sabem que eu tenho dupla jornada, eu trabalho aqui no canal e tem meu trabalho também, então eu tento o máximo conciliar os dois, mas hoje já estou aqui pra comentar mais sobre esse modelo, e o pouco que eu vi dela ontem, eu já fiquei, assim, espantado pelo que essa moto entrega e o preço que eles já estão entregando essa moto, é lógico que nós temos que ter o pé no chão e prestar muita atenção como que vai ser a questão de preço daqui pra frente, porque vocês sabem que quando o assunto é preço, né, as empresas não cansam de, sabe, atender essa expectativa quando o assunto é preço, né, se é que vocês me entendem, então vem comigo, vamos ver todos os detalhes dessa moto, vou dar as minhas, as minhas comparações, né, as minhas opiniões sobre a moto, e também vou falar se essa moto é uma boa aquisição, ou a gente tem que esperar pra ver como é que vai ser o mercado, beleza? Então eu já peço pra que você se inscreva, deixa o like e comenta o que você acha da Storm 200 aqui no Brasil, e também, se você precisar do seguro, corretor Santana aqui na descrição, dá o link direto ao WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage de Notícias, beleza? Então bora, meus amigos, aqui estamos nós, aqui no site Motul, e aqui já começa daquele jeito, Shiny Rain Storm 200, é lançada por 18.990 reais, moto do estilo crossover, tem motor de 20,4 cavalos, suspensão invertida ABS, e tem mais coisa aqui. Vamos ver algumas imagens, vocês já viram por outros canais aí que estiveram lá, depois eu vou colocar aqui, a gente vai reagir ao vídeo do Bill, um grande abraço pro Bill, o Bill me deu essa permissão pra reagir ao vídeo dele, e aqui a gente já consegue ver uma imagem do bloco do farol dessa moto, lembrando que ela parece muito com esse HI-175, que já é vendido aqui no Brasil, né? Ela parece muito assim, com esse bloquinho no farol, no pique, nesse todo severo, né? Parece muito, vamos ver as outras imagens aqui também, tá? Aqui já está ela na cor cinza, olha essa cor cinza, e logicamente a suspensão invertida já está aqui com paralama bem baixos, rodas de liga, balança, não parece ser de alumínio, né? Mas tem um banco em dois níveis, aparentemente, parece ser um banco bem confortável, e é uma moto que vai vir na pegada da XRE 190 ali, não na mesma pegada, né? Ela vai vir com o motor ali, equiparado à XRE 190, lembrando que a XRE 190 é outra categoria de moto, né? É uma moto trail, então, só ali pra meio de comparação no motor mesmo, mas, em questão de tecnologia, é assim, é evidente que a moto tem muito mais tecnologia que a própria XRE 190, tá bom? A gente não está entrando em mérito aqui, sobre uma é melhor que a outra, assim, na questão de durabilidade, beleza? Só na questão de tecnologia, já olhando assim, a gente já consegue ter bem esse impacto, tá bom? Vamos ver outras imagens, olha na cor amarela, que coisa bonita, né? Ficou bonita essa moto, mas olha essa cor aqui, cara, eu gostei, viu? Caramba, muito show de bola, quando desliga, né? Painelzinho, não é dos mais tecnológicos, né? Não é dos mais completos, mas, é, completo assim, né? Não é dos mais bonitos, mas é um painel muito completo, né? Tá cômodo, luz de alerta, do ABS, injeção, tudo mais, tem relógio, tem trip, tem indicador aqui, com certeza, eu acho que eu não tô vendo indicador de marcha aqui, né? Eu tô procurando aqui, eu não tô conseguindo achar, se vocês acharem, é, deixa aqui nos comentários, mas eu não tô vendo indicador de marcha, já é, um, um, já é um, uma bola fora, na minha opinião, tá? Não tem um indicador de marcha, mas de resto, a moto é zica, olha só a lanterna, trazer que coisa, não, a moto ficou show de bola, hein? Show de bola, ABS de duplo canal, também já é uma coisa muito, muito válida na moto, e vamos ver, vamos conferir mais aqui da matéria, beleza? Olha aqui, ó, ela veio por R$ 18.990, meu amigo, sério mesmo, que coisa interessante, né? E aqui também a moto está equipada com motor monocilíndrico, com refrigeração líquida, 20,4 cv de potência e torque máximo, deve ter ali seus 1.8, 1.9 kg de torque, tá? É um torque muito bom, mais ou menos, né? Não é um torque, assim, excelente, mas também não é ruim, é um torque legal, dada a categoria da moto e também a potência, tá? E apesar do visual mais aventureira, a moto possui característica mais crossover com roda 17 polegadas, suspensão de custo não tão longo, o pacote inclui freios ABS de duplo canal, suspensão dianteira do tipo invertida, monomotecedor traseiro e sistema de iluminação Full LED, tá bom? E aqui está mais, né? Mais informações sobre a moto, falando que o peso dela é de 167 kg, né? É uma motinha até que um pouco pesada, né? Para um motor de 20 cv, comenta aí o que vocês acham, eu achei um pouco pesadinha, tá? Ela tem um top speed de 70 e 30 km por hora e o câmbio é de 6 marchas. A Shinerai vai começar as entregas da moto em setembro nas cores amarelo, cinza e preto. Aquela cor azul não veio, né? Mas enfim, vamos ver aqui agora no vídeo do Bill. Mais uma vez, eu quero agradecer ao Billzeira Motovlog por não nos autorizar a usar o vídeo dele aqui no canal. Inclusive, o link do vídeo do Bill está aqui na descrição, beleza? Então vamos ver. Olha só a moto ligada, que coisa magnífica. Painelzinho é daquele estilo, né? É... Bom, pelo que deu para ver ali na foto, muito mais. Olha lá a galera toda filmando a moto. A moto é bonita, né? Não tem como falar que ela não é bonita. A moto é interessante. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Olha isso, o bloco do farol, muito interessante. Cara, que bloco do farol. Ele é aceso. Caramba, ele é muito impressionante o bloco do farol aceso. Tem essa bolha em cima, né? A seta é bem fina. Vamos ver. Olha aí o bloco do farol. Mas ali sobre o ABS já é uma coisa muito positiva da moto, muito bom. Nada ao preço que a moto chega, né? Muito interessante. Olha o tanque todo ali, o trabalho. A construção da moto é muito interessante. Olha isso, pedaleiros em alumínio, muito bom. A traseira, né? O garupa, banco em dois níveis. Aparentemente parece ser um banco bem confortável, né? Fino, fino pra caramba na frente e bem confortável atrás. O tanque é grande, hein? Gostei de ver. Será que a leitragem também é grande? Eu não vi muitas informações ali no motu, não. Tampa no estilo aviação. Painelzinho. Painelzinho aqui... Sei não, hein, rapaz? Sei lá, é completo tudo, mas... Porra, até lá da moto podia ser um painelzinho, mas bem trabalhado, né? Vamos ver. Os botoeiros não são retroiluminados. Aparentemente o Bill também chegou numa porta USB. É isso mesmo. Não são retroiluminados. E o quarto é corrente. Partida. Bolha. Uma pequena bolha na frente. Aparentemente é bem funcional essa bolha. E a motinha é show de bola, né? Cor amarela e cinza. Vamos ver na outra cor agora. A cor preta. Caramba, a preta é amarela. Eu gostei, hein? Vamos ver. Suspensão zona. E aqui cai por terra também, né? Tudo que a Honda e a Yamaha falaram todos esses anos, né? Ah, não dá pra pôr suspensão invertida que vai ficar muito caro. Aí. Só pra vocês verem como que tá a situação, né? Olha na cor preta. Gostei detalhes amarelos. Também gostei bastante. O tanque tá muito impressionante, hein? Tanque musculoso. Olha o tamanho do tanque. A hora que ele vem do banco. Presta atenção. Olha esse frame. Quando ele vem do banco, você já consegue ver a dimensão do tanque. O tanque é bem impressionante, hein? Caramba, será que tem uma letragem legal? Cara, o painel me pegou, viu? O painel me pegou, cara. Vamos dar uma voltada aqui. Olha o painel. Caramba. O painel podia ter sido diferente, né? Comenta aí o que vocês acham. O painel podia ter sido, mas... Mas bem trabalhadinho, né? E é isso. Mostrei pra vocês aqui alguns trechos do vídeo do Bill. Lembrando que o vídeo e a matéria do Rafael Mioto estarão aqui na descrição. Não deu pra fazer vídeo antes, porque eu estava muito ocupado. Eu tava trabalhando, então não deu pra fazer vídeo. Então é isso. Mais um lançamento da Shinerai Storm 200 chegando no mercado brasileiro. É uma moto muito bonita, hein? E pelo preço, R$18.990, é isso? R$18.990. Lembrando, mais uma vez, isso aqui é um preço de lançamento, tá, pessoal? Vai com calma, não cria muita expectativa, porque na última vez, muita gente se frustrou. E é exatamente esse o meu papel aqui. Eu tenho que falar das motos, mas também trazer vocês pra realidade. E não pensar que agora acabou pra Honda. Vocês sabem que ninguém pensa isso. Isso aí é papo de vovô garoto pra embasar o argumento dele, a narrativa que eles querem usar. Ninguém fala que acabou pra Honda. É mais uma moto que a Shinerai trouxe pro Brasil. Lembrando que eu já vazei aqui com vocês o design da SHI 250, beleza? Que não chegou ainda e já está nas lojas. A Shinerai é meio... Essa parte é complicada. Mas é isso aí. Tamo junto. Beijo no coração. Parabéns, Shinerai. E mais um modelo chegando pro nosso mercado brasileiro. Comenta aí o que vocês acharam. Tamo junto. É nóis. E fui. Até a próxima.